Começaram o programa de hoje falando sobre violência no trânsito. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou um balanço dos acidentes e mortes relativas ao primeiro semestre. Vamos ver. O balanço mostrou que nos primeiros seis meses do ano, o número de mortes aumentou nas rodovias estaduais. Tivemos alguns trechos ali importantes, que tivemos o índice de imprudência dos condutores maiores, que seria a PR-323 e a PR-C487. Inclusive a gente pode até elencar um dos casos da PR-323, ali próximo ao Cianorte, com um cidadão, ele se embriagou, colocou seis pessoas dentro do veículo, ou seja, já ultrapassou o limite de passageiros daquele veículo, colidindo frontalmente com uma árvore, matando seis pessoas. Com relação aos acidentes e feridos, os índices diminuíram. A gente constatou ali que os acidentes foram menores, só que foram mais graves, trazendo a fatalidade. Segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual, excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa e embriaguez ao volante, são as ocorrências mais comuns nos acidentes fatais. Principalmente no trecho da PR-323, que por ser um trecho de estrada simples, às vezes os condutores mais apressados ali tentam exceder o limite de velocidade, para tirar aquele tempo de atraso, ou até forçar algumas passagens perigosas, que culminaram em alguns acidentes graves. O João conhece as estradas e sabe que para evitar acidentes, dois fatores são essenciais, condições na pista e prudência. Embora não seja uma estrada das piores que a gente percebe que tem no Brasil, mas ela é uma estrada muito perigosa, tem muitos pontos com buraco, perigoso furar pneu, provocar acidente. E o que a gente percebe também é um desrespeito muito grande dos motoristas, né? Até devido à questão do alto índice de acidentes, ao trecho ali sinuoso que é de Maringá até Iguaraçu, já foi feito um projeto via UDR para sua duplicação. Então, perante todas essas situações atípicas que ocorreram, acidentes de grandes proporções, a gente está com a previsão para a duplicação desse trecho entre Maringá e Iguaraçu, trazendo mais segurança à população que usa essa via. É...